Foto da onde? Foto da onde? Foto da onde? Aqui! Cuidado! 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 Olha o mar! Olha o mar! Olha! Agora chega daqui pro meu filho! O meu! Não, não, não! Vai, vai, vai! Olha! Tirou? Agora pode! A ponte está tremendo! Eu estou filmando! Licença! Sai! Vamos! Cuidado! Vamos! As pessoas querem passar! O que? O que?